Nós que não temos alguns problemas, o vereador Manializar acabou de colocar o problema da insegurança. E esse é um problema crucial também. Mas a casa tem sido regrossada muito sobre a problemática do abastecimento d'água, o abastecimento este, que tem tido a atenção de nossa parte desde o primeiro mandato iniciado nesta casa em 2005, com os outros vereadores, levamos a comunidade de ônibus, em ônibus, até a colpeza. Era um governo de jada das conselhos. E nós fizemos pressão e conseguimos muito a pouco resolver alguns problemas. No Alaria foi um deles. A importância do notamento com a nossa aluna foi outro. Mas eu diria que quando se escalou o governo de Eduardo Campos, nem uma vez o governo esse que nós atalhamos, nem uma vez nós levamos a comunidade com a colpeza. Fomos reiterados, às vezes, com o parlamento metropolitano, entidade de direito privado, serviço e lucrativo, que reúne as 14 conciliadores no entorno do Recife. E, em Camaracá, a Iborruba. E, muitas vezes, começamos com o secretário de Jair Lúcio Exípico, João Peresco de Almeida, que também é o presidente da Comunidade de Camaracão. Agora, nesse momento, ele é o secretário de Jair Lúcio Exípico do Estado e o presidente da Comunidade de Jair Lúcio Exípico do Estado, o presidente da Comunidade de Jair Lúcio Exípico do Estado. Já escrevemos, inclusive, a provas dele, recentemente, dia 25 de março deste ano, como presidente da Comunidade de Jair Lúcio Exípico do Estado. E colocamos vários problemas no homem. A questão da barragem, que, em 2007, João Pessoa se comprometeu com a construção dessa barragem de João Pereira, com valor de 5 bilhões de reais, está carregado, eu, inclusive, agora em 2008, fico bem, através de uns 100 centéis para a população, mostramos o acordo, dizendo que ele ia conseguir a barragem de João Pereira. Há mais ou menos um ano e um dia atrás, ele não disse que era ali, que eu estava fazendo a conversa, que estava retomentando ao governador, não construiu mais a barragem de João Pereira e trazer água para a barragem de Amaralim, duas lunes, que é água do Moreno, que nasce lá em Bagões, ao Rio, duas lunes, que queria reconstruir os encenegadores do Dichas de Calá, um deles, ao lado da barragem de duas lunes. E nós conseguimos impedir também esta casa. Portanto, a lua pela construção da barragem, a lua pela melhoria do acendimento de água, uma carinha, por exemplo, além de receber água em rua inteira, com uma rua, que está através da rua dos públicos, nós conseguimos, há uns meses atrás, com a presença do governador, inaugurar um empreendimento de nossos 300 mil reais. caçando a levar para ela por bomba em baixo do milicampo e reserva para a doença para 75 mil litros de água. Mas o problema passa pela construção da barragem. E quando não tiver barragem, nós vamos ter bairros, principalmente aqueles bairros mais alta da cidade, como o São Antônio, liberdade, alta matabilidade. Bela Vista e outros continuando a ter os dois problemas. Não só no Rio, como também no distrito de Bolonça. Portanto, a questão do acendimento de água tem sido uma constante. Agora, me parece que a solução se ocorre com mais brevidade, quando a comunidade vai junto com os representantes. Quando a comunidade faz pressão, quando a comunidade através de sua ação deixa a imagem do governante prejudicada. Deixa a imagem do governante, como nós dizemos, mal na fita. Ainda o governante procura tomar medidas de forma mais urgente. Mas não tem que ir descansar a conferência da Secretaria de Reis com os indígenas por parte da Câmara de Vereadores. Já no dia 25 de março, como acabei de dizer, estamos com dois por centenas de governo e agora, sexta-feira, no gabinete do prefeito, ele, através do governador Marcelo Bruno, que é o líder do governo da Jatada, convidou a Câmara e a Revolução do representante de cada uma peça. Estava lá uma engenheira chamada Patrícia e o coordenador desta área que fica em Jacuadão, Marçano. Lembrando, inclusive, que coadrou também da barragem e a melhor do abastecimento, o retorno que o escritório já acontece para morrer. Pois, com a saída do escritório, a manutenção não fica mais morrendo. Estava em Jacuadinha e agora passou para o Jatada. Jacuadinha, Jacuadinha. Jacuadinha. A gente fica mais distante do que agora, estando no centro e Jacuadão. O reino é um prejuízo com a manutenção lá, pois, a terra para se restaurar qualquer propriedade na rede que ela fez em casa de Moreno é maior do que ela para o escritório do estado de Moreno. Cidades como São Moreno, São Managini, conseguiram fazer com o governador de estado, a Propeza, reformar o escritório para essas cidades. Portanto, a Propeza tem prestado péssimo serviço a Moreno e a Managini. MP4 e a Managini. E o governo de Ramblin de Ramblin para a Juírio para o ator para a juírio que a gente tem uma avaliação dessa câmara, mas a divulgação não tem sido boa para chegar ao lucro de todos os goleyneses, é a questão que trouxe para a equipe de nossa cidade. Já fomos no governo passado de Jardim das Conselhos e o anel da terra do campo, mais de dois vezes a ANCN1 e o outro grande a Recife, com o nosso. Conselho a este, que Moreno ainda não entrou para participar dele. O prefeito ainda não aderiu ao grande Recife do Conselho, o prefeito Moreno. E recentemente nós fomos, mais uma vez, entregando este ofício 024 para a reunião. E a 12 de maio, esse mês, o diretor do grande Recife do Conselho não estava presente. Quem o recebeu foi o chefe de gabineiro André Galibéu, que assina o recebimento do ofício. Ficou na sala para amanhã, quarta-feira, e a 11 de maio, amanhã, às 12 horas, uma reunião da Câmara do Moreno com o diretor do exidente do grande Recife do Conselho. Ficava de analisar este documento, onde nós colocamos aqui, o que ocorre no sistema metropolitano de passageiros. que está aqui, todo o mundo aqui que anda de ônibus já sabe, não é inevitável. Falta de viagem para atender melhor a população, falta mais ônibus para ter mais viagem. Na linha Marinho, Jaguatão, Conceição, Jaguatão e Provença, Jaguatão. São três entendações. Falta fiscalização. Muitas vezes, quando o motorista teve o e-mail chegar, puxa o ônibus vazio, às vezes o passageiro vai atrás que o percará e ele simplesmente vai embora. O ônibus vem, com um ônibus, com três, quatro, cinco passageiros. Pela manhã, às cinco e meia da manhã, cinco horas, que entraram no ônibus, na parada do SESI, na parada de Lídia, na parada da borracharia, na parada da Pardone, não vão sair com o ônibus, pois ele quer uma parada, motorista para o direto. As pessoas, os usuários da Pardone, atualmente, têm que vir para parar o lugar que ela está morrendo, pois, dentro da Pardone, vamos também não parar mais. Nos horários de pico, logo cedo, pela manhã. Além disso, outra questão que já soltamos, a redução da tarifa na linha de indencação para o início da Pardone. A passagem custa R$ 3,10. O morador de Goiânia, a parada da Borrachia, o Olho Recife, e de bala, cada R$ 6,20. No dia 8 de... 10 de janeiro de 2008, 10 de janeiro de Novo, já com o governo atual do Estado, nós vamos a uma reunião do Conselho Metropolitano de Transportes Urbano, com a representante da Câmara de Moreno, votamos contra o governo da tarifa das passagens, que foi votado naquele dia, e propusemos a inclusão da linha de interação romântica da Pardone, a passagem dele custa R$ 2,00. Na época, custava R$ 1,65. R$ 1,85. E na interação, R$ 2,65. Hoje, o avalado custa R$ 2,00. Tem um avalado mais estranho do que o Bonanza já do acordo, que faz a passagem do avalado R$ 2,00. Bonanza ou não? Bonanza para todos os velhos, sem o inimigo. E nós queremos que ele passe a pagar a tarefa do avalado R$ 2,00. Portanto, seria uma diminuição de R$ 2,00 em R$ 2,00. E R$ 2,00 em 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 R$ 2,00. E nós disseram que o índio está indo nele, que eu tenho dado para o prefeito fazer a licitação da linha Moreno-Coloça. A linha de competência da prefeitura. O incinerário, os horários, a tarifa. A linha de competência da linha Moreno-Coloça, não é de competência da linha Moreno-Coloça. E ele é embarcado, batizado e enterrado a pé a deputação do Neonês com a prestação dos serviços de má realidade. Já sexta-feira, quando fomos ao perfeito com a pressão da conversa, o convite foi feito por ele, através do mediador Líder dele na casa do Marcelo Dônio, para conversar com a pressão da conversa, quando terminou a pergunta da campanha da nossa ordem do prefeito, só precisa fazer a licitação, caçar a concessão da Líder na linha polêmica com a dança, mas ele não deu resposta afirmativa. Portanto, mais uma vez, fica ali a nossa cobrança e a nossa indignação, que é uma maneira como o prefeito age em relação ao problema. Não teve atitude de morrer na pressão do Mar de Cunha, apenas a pressão do Mar de Cunha em relação ao problema. Esses últimos dias, é uma coisa que a gente precisa fazer a chuva de casa, ela queria fazer a chuva de casa, mas ela tem uma situação de questionamento, pois ela é uma peça, uma peça do que o serviço. E a paz, sim, de caminho, que a linha é deficitada, mas aquelas que a gente falamos, ela não era ferroço, ela diz que é ouço e nós entendemos que não era ouço. Foi o contrário. Diz que a chuva é discorreios. As fartos dos condeiros, a pressão do serviço, faz o serviço, porque a unrealistic é grande, a mulher é uma, o contrário, pois o munho, a pessoa que a gente Porque a população presta um péssimo serviço. A alternativa que a população tem é pegar uma foto, é pegar uma foto, pois o ônibus atende discordificadamente a população da cidade. Portanto, eu queria aqui, senhor presidente, senhor vereador, e senhores, lembrar que é necessário o apoio da população norinense a esses pleitos que são aleatários aqui nesta casa e que são distribuídos dentro desses órgãos. Eu acho que a coisa que falha é que nós precisamos retornar a levar a comunidade de suas lideranças para receber reuniões. Dentro da Converga, na Escola Federal dos Exígnios, dentro do Canto Recife e Consórcio, na SDS, onde já estão chegando várias vezes. Precisamos fazer essa reunião da comunidade dos representantes. Um da obrigada pela atenção em todos.